Distinguida pelo seu aroma intenso, polpa macia e casca de aparência rosada, a rainha de todas as maçãs voltou a ser celebrada na feira em sua homenagem naquele que é o seu berço. A Feira da Maçã Bravo de Smolfe é uma iniciativa que há 25 anos se renova como forma de promover um dos produtos de excelência do Conselho de Penalva do Castelo. Os agricultores e os produtores da Maçã Bravo de Smolfe necessitam da feira para promoverem o produto, para alavancarem o território e não só, porque eles fazem mais negócio na feira da Maçã Bravo de Smolfe que propriamente na entrega das maçãs nas cooperativas em que lhe pagam tarde e a um preço mais reduzido. Nós tentamos, através também da FELBA, que é a entidade certificadora da Maçã Bravo de Smolfe, promover o território. Daí termos trazido aqui a Senhora Secretária de Estado da Ação Social para presidir ao evento, no intuito de ela comprovar com os seus próprios olhos da necessidade da população local, que vivemos num Conselho de baixa densidade populacional, onde a faixa etária dos idosos já é acentuada. São iniciativas como estas que promovem os produtos, que promovem os produtores e que permitem que eles tenham afirmação no mercado e possam naturalmente traduzir-se em retorno para este Conselho. É importante também andarmos no terreno para que possamos ter, no fundo, aqui um diagnóstico e o conhecimento dos problemas ou dos desafios que se colocam nas diferentes áreas de intervenção e nos diferentes territórios. Contudo, como sou próxima, sou o Senador de um Conselho próximo de Penalva, conheço a realidade e os desafios que são colocados constantemente a estes territórios, de baixa densidade, despovoados e também aqui, no fundo, a necessidade do Governo adotar medidas que façam exatamente uma discriminação positiva com impacto também para diminuir as desigualdades e permitir que sejam territórios cada vez mais apelativos, mais atrativos, com mais pessoas, porque de facto só através da coesão territorial e da coesão social poderemos ter um país no seu todo próspero e com futuro. Além da Secretária de Estado da Ação Social, marcaram presença várias entidades oficiais como forma de enaltecer e reconhecer todo o trabalho e empenho dos produtores. O elevado preço da maçã nas grandes superfícies, a falta de mão de obra e os seguros agrícolas foram os pontos altos do discurso do vice-presidente da FELBA, que incentiva os agricultores a apostarem na certificação como um instrumento para a sua valorização. A certificação está ligada à freguesia que lhe dá e sustenta o nome que é Ismolfo. De facto ela é única, é das únicas no mundo, não é só do país, é do mundo com as características que tem, quer no aroma, quer no sabor e nos benefícios que transporta para quem a consome, que são realmente muito bons. A certificação é o caminho certo para garantir ao consumidor que está a consumir uma fruta que é genuína, que é de produção nacional e sobretudo que lhe dá e transmite saúde. Esta feira é importante porque divulgamos um produto nosso, porque isto é um produto oriundo do Ismolfo, e é bom porque assim também nós divulgamos o nosso produto, é bom para os produtores porque vendem um bocado mais e para o conselho também, é muito bom. Em média, que quantidade de maçã costumam produzir? Nós temos uma média de 30 toneladas, só do brado de Ismolfo. Eu reparei que aqui no seu expositor diz uma maçã por dia não sabe o bem que lhe fazia, mas afinal então quais são os benefícios desta maçã? A maçã do Brado tem muitas particularidades, ela tem muitos antioxidantes, é boa para o cancro da mama, entre outras coisas. É uma maçã que tem muitas características, as pessoas podem ver e pesquisar e vão ver que realmente é uma boa aposta. São todos de Penalva do Castelo? Estamos todos de Penalva, mas a fraqueza é lujunda. E a maçã que está a comer, está boa? Por enquanto estou à boa e a doce, a boa. O Sr. Agostinho não é de cá de Penalva, é do Porto, veio aqui especificamente para a feira? Sim, sim, exatamente, porque eu adoro esta maçã. Aliás, esta maçã, para mim, é a melhor maçã que há. Tanto no sabor, como no cheirinho que ela tem, é muito agradável. Portanto, e há essa razão de eu vir aqui fazer 170 quilómetros para ir buscar umas caixinhas de maçã. Costuma marcar presença aqui na feira todos os anos? Não, é a primeira vez. E está a gostar? Estou, estou a gostar. Porquê é que esta maçã é tão especial? É muito boa, pronto, tem um sabor diferente das outras. A 25ª edição desta feira contou com cerca de 30 stands de produtores de maçã e mais de 20 expositores de artesanato, queijo e vinho da região do Dão. A 25ª edição desta feira contou com cerca de 30 stands de produtores de artesanato, queijo e vinho da região do Dão.